RDC News, oferecimento em 2024, conte com o apoio de confiança, conte com o Banrisul. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao RDC News, hoje uma noite de RDC News especial, afinal de contas, chegou né, já é quase Natal e quando a gente fala dessa data de celebração, de comemoração em família, não tem como a gente não falar, claro, do comércio e também dos presentes, não é mesmo? Por isso eu recebo hoje aqui no estúdio o presidente da CDR Porto Alegre, Írio Piva, já está comigo por aqui, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carolina, você já está em espírito de Natal, né? Já estamos quase no Natal, né? Já vim preparada no espírito mesmo, né? Claro que a gente vai conversar sobre diferentes assuntos, né, desse fim de ano que chegou tão rápido para todo mundo, né, Írio? Mas para a gente começar, eu queria saber o seguinte, o comércio vem se recuperando desde o período da pandemia, né? E depois de tanto tempo, como é que você vê essa recuperação e ficou algum problema ou de fato a gente está bem recuperado nesse fim de ano de 2023? Olha, Carolina, esse ano foi um ano bastante desafiador, né? Porque nós já vencemos a pandemia, graças a Deus, né? Voltamos a uma normalidade, mas durante o ano ainda a gente viveu aí bastante os efeitos inflacionários, né? Claro. Que realmente no ano passado aí nós tivemos um período de inflação bastante forte. Agora, mais para o final do ano, a gente está sentindo um clima de otimismo, assim, bastante bom, exatamente porque nesse momento nós estamos com a vida praticamente resolvida no sentido de inflação, que está totalmente controlada nesse momento. No ano passado, nós ainda vivíamos com alguns problemas de abastecimento, por problemas de logística causados ali no período da pandemia e agora tudo já está normalizado, né? Nós temos produtos disponíveis à vontade, né? Para o consumidor e evidentemente que quando tem produtos disponíveis à vontade, o comerciante acaba fazendo também mais ofertas, né? Acaba fazendo condições mais atrativas para o consumidor e nesse sentido, realmente a gente acredita num Natal aí bem melhor ou melhor ao menos do que o Natal do ano passado. Que coisa boa, né? Uma última pesquisa, inclusive, feita por você sobre o comportamento de compras, aponta um dado bem interessante, que achei legal da gente ressaltar, de que hoje não há um endividamento entre os entrevistados, mas não está sobrando para economizar. Qual é a leitura que o senhor faz em relação a isso, né? A gente sempre fala tanto do endividamento, das contas a pagar. É um dado positivo saber que muita gente não está no vermelho nesse fim de ano? É, super. É muito importante. Na verdade, como eu te falei, né, Carolina? A gente ainda passou esse ano aí sofrendo um pouco com os efeitos da inflação e quando a inflação é alta, inclusive quem tem contas para pagar, os juros acabam ficando mais altos e ele tem mais dificuldade para colocar suas contas em dia. O que nós percebemos agora, neste último levantamento, que houve uma evolução ainda pequena, né, no nível de endividamento e que mais da metade das pessoas estão com a sua vida, vamos dizer assim, em ordem, né? Uma parte importante deles está conseguindo pagar suas contas, mas ainda não tem sobras para investir e em torno apenas de 20% dos consumidores, além de pagar suas contas, estão conseguindo aí fazer uma poupança, né? E em condições de fazer aí um investimento maior. Mas, eu digo assim, quando a gente está melhorando, é sempre um sinal positivo, né? O problema é quando a situação está piorando, né? Claro, ou está estagnado ou começa a piorar. É, então, realmente nós estamos vivendo um momento aí que eu considero de recuperação e isso é bom, isso é positivo. Coisa boa, né? Quando a gente fala nessa recuperação, nessa mudança de comportamento, não tem como a gente não falar também da mudança de consumo. Como é que vocês veem essa mudança em relação a compras online? Teve um início, né? Uma onda mais forte lá atrás na pandemia, mas me parece que se manteve e ganha cada vez mais espaço nesse sentido também. É, na verdade, assim, a gente tem que entender que o consumidor hoje está muito difícil, inclusive, Carolina, da gente separar o que é online e o que é offline, né? Porque, na verdade, o consumidor hoje, ele acaba comprando online e comprando fisicamente. Dependendo do produto ou da oferta, ele acaba optando por uma situação ou outra. Eu sou uma dessas consumidoras, tem coisas que eu vou na loja, tem coisas que são online. Então, quanto mais jovem, mais pretensam comprar de maneira online. O que a pandemia trouxe é algo que ensinou as pessoas que não eram acostumadas a comprar online, elas acabaram adquirindo também esse hábito. Então, hoje, a compra online, ela já permeia todas as faixas etárias, né? É verdade. Agora, o ser humano é um ser social, né? Ele gosta do carinho, gosta do atendimento, ele gosta também de tocar, muitas vezes, nos produtos. Então, a gente precisa separar muito bem o que são compras online e o que são compras feitas de maneira física, né? E o que se viu é que houve realmente um crescimento muito grande, depois uma pequena redução, mas é claro que grande parte daquela cultura que foi adquirida durante a pandemia, ela tende a ficar e seguir, né? Então, está muito dividido aí, né? Consumidores comprando online e outros comprando de maneira física, mas ainda a maioria são compras físicas, né? Ainda o físico é maior do que o online. Por isso que, nesse momento, muitos shoppings lotados, afinal de contas, né? O brasileiro quase sempre deixa tudo para a última hora e o Natal é, sem dúvidas, eu imagino, a data de mais comercialização de produtos, né? Em relação a Black Friday, esse ano, você falou muito também, cada vez mais, essa data que é americana, acaba ganhando espaço aqui também. Como é que vocês viram isso para o comércio local? Então, a Black Friday é um exemplo claro de uma ação que nasceu online e que hoje ela praticamente divide como físico a comercialização. Então, é algo bem interessante. A gente fez também um levantamento sobre o Black Friday e pode perceber aí uma mudança, assim, bastante importante. Por quê? No começo, como essa ação que nasceu lá nos Estados Unidos, nasceu totalmente online, aqui mesmo veio para o Brasil para essas compras, basicamente, de eletrônicos e de eletrodomésticos e esse tipo de produtos, assim, num primeiro momento. E hoje, com o passar do tempo, o comércio também foi se preparando para esta ação e hoje as lojas físicas fazem muitas ações também no Black Friday, o que acaba ajudando muitas vezes o consumidor ou antecipar compras de Natal ou comprar, às vezes, um produto de maior valor agregado que ele estava esperando por um bom tempo, esperando uma oportunidade para comprar de um jeito bastante diferenciado. Então, nós percebemos este ano uma mudança. Nesse caso, ao contrário, né? Porque hoje a gente está vendo aí no Natal muitas compras online, mas uma ação que era totalmente online, hoje sendo também, tendo aí uma ação física muito importante, né? Então, você vê que o consumidor hoje, Carolina, ele está circulando em todos, né? Ele é omnicanal, né? Ele, em algum momento, está comprando fisicamente, em outro momento ele está comprando online. Ele se utiliza também do online para fazer as escolhas, né? Isso, às vezes, até fica um pouco confuso porque ele pretende comprar alguma coisa, ele consulta através da internet, ele vê onde estão as melhores ofertas, ele já chega na loja física, hoje já sabendo aquilo que ele quer. Isso é muito importante, né? E ele também se utiliza disso para ter o nível de informação e fazer a compra da melhor maneira possível, conseguir sempre as melhores ofertas e estar melhor informado sobre tudo. Bom, eu estou conversando hoje com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, Írio Piva, o senhor está falando dessas mudanças comportamentais, né? Esses cenários diferentes, dá para já se projetar um cenário para 2024? O que a gente pode pensar para a nossa economia, né? No que tem respeito em relação ao comércio? Então, olha só, pela nossa pesquisa, né? 71% dos porto-alegrenses acreditam em um ano melhor, né? E eu realmente, é claro que um varejista é sempre um otimista, né? Tem que ser, né? E a gente tem que ser otimista, se a gente não for otimista, como é que a gente vai vender? Mas eu realmente acredito que nós vamos ter um ano melhor em 2024, porque a gente já venceu várias etapas aí, que foram nesse período pós-pandemia, e a principal delas, eu te diria que é o controle da inflação e já o início da redução da taxa de juros, né? Que já começou aí a acontecer, e a perspectiva que a gente tem é para o próximo ano aí, reduções leves, graduais, mas nós vamos terminar o ano de 2024 com taxas de juros mais baixas do que estamos operando hoje. E isso realmente para o consumo é muito importante, principalmente aquele consumo que depende de financiamento. Por exemplo, alguém que vai comprar um imóvel, quando o juro está muito alto, ele não é estimulado a comprar o imóvel. E quando ele compra um imóvel, ele precisa depois decorar, ele precisa fazer lá os seus investimentos e acaba aí sempre tendo um reflexo importante no consumo. Então, honestamente, eu sou um otimista para o ano de 2024, acho que vamos ter um ano melhor do que este ano, com certeza. É o que todos nós esperamos, né, Irio? E agora, o senhor que está há muito tempo nesse mercado, o senhor falou, né, um grande varejista, para quem pensa ainda em as compras, seja agora ou na virada do ano, tem sempre aquela dica boa para o consumidor antes de comprar, o que tem que pensar, pesquisar e pechinchar, ainda é o melhor negócio? O que é o melhor a se fazer hoje? Então, eu até diria assim que, nesse sentido, o online está ajudando muito o consumidor, e isso é muito bom, né? Porque ele te propicia num clicar ali de dedos e entender aquilo que está em oferta no mercado, poder perceber o melhor lugar para comprar, onde estão os melhores preços e onde está o produto também que ele procura, né? Então, hoje, eu digo que quem quer ter a preferência do consumidor, ele precisa oferecer para o consumidor o melhor, né? Porque o consumidor está altamente informado. E, com certeza, né, inclusive pelo levantamento que a gente fez, a preferência maior do consumidor é por descontos, né? Sempre. Descontos progressivos, às vezes, ele junta tudo aquilo que ele quer comprar em um único lugar. Então, olha, em vez de comprar um presente aqui, eu vou comprar três, quatro ou cinco, mas eu quero uma condição melhor. E o varejista, que quiser ter a preferência do consumidor, vai ter que se adaptar a esse consumidor que cada vez está buscando melhores ofertas, né? As pessoas estão valorizando muito o seu dinheiro, né? Porque ele está difícil de ser conquistado. É verdade. E aí, com certeza, ele valoriza ao máximo nesse sentido. Legal. Vou agradecer a participação do presidente da CDL Porto Alegre, Iri Piva, conosco hoje nesse RDC News especial. Obrigada, uma boa noite para o senhor, um ótimo fim de ano, que a gente volte a se encontrar em 2024. Se Deus quiser, e te desejo a você, Carolina, e todo esse grande público que te assiste, um feliz Natal e que realmente 2024 seja aquele ano dos nossos sonhos, né? Que seja muito melhor do que esse que estamos vivendo agora. Obrigada, é isso que todos nós esperamos, né? Já fazer um rápido intervalo comercial e ainda em clima natalino, acho que todo mundo gosta de um bom filme de Natal, né? Agora imagina um filme com atores gaúchos que foi feito todo aqui no Rio Grande do Sul e está nas telonas do cinema. Já, já a gente fala sobre isso. Um instante só eu volto. De volta com RDC News, especial nesta noite. Agora a gente fala de cinema, porque, na minha opinião, não tem coisa melhor nessa época do ano do que a gente assistir a um bom filme de Natal, né? Coisa boa. Agora imagina um filme que foi feito, produzido com atores gaúchos, diretor, cineasta, todo mundo aqui no nosso estado e que está rolando nas telonas por todo o país. Pois isso aconteceu com o filme Uma Carta para Papai Noel. E eu estou aqui no estúdio já recebendo o cineasta e diretor desse filme, Gustavo Espolidoro. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carolina. Obrigado aí, pessoal da RDC News. Valeu. Estamos aqui para falar do filme e outras coisas. E outras coisas mais, né? Eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu já assisti ao filme, levei minha filha lá, adorou, de paixão. E a ideia do filme veio quando você se questionou o que o Papai Noel fazia nos outros 364 dias do ano. Na verdade, um questionamento feito pela tua filha, né? Como é que foi que deu tudo isso e o filme foi para a tela grande? Que legal, né? Minha filha hoje está com 16, mas esse questionamento ela tinha 6 anos. Nós escrevemos uma cartinha que está nas redes sociais aí do filme e tudo, a carta original, né? E ela ia passar o Natal com a mãe dela e aí eu falei, vamos escrever uma carta. Ela, mas eu não posso pedir presente aqui porque eu já pedi na carta da minha mãe. Eu falei, então vamos fazer umas perguntas, Papai Noel. Aí eu, né, botando pilha assim, vamos pensar o que ele faz, será, no resto do ano? E ela, é mesmo? Aí tem lá, e as perguntas estão na cartinha do filme que o menino Jonas escreve, Papai Noel. Tipo, Papai Noel, tu gosta de lasanha? Tu sabe andar de bicicleta? Os doentes também ganham um presente. Então a gente listou duas páginas de perguntas que ela fez para o Papai Noel e mandamos. Aqui tem uma cena do filme aqui aparecendo. Não, e é muito legal, né? No filme ali as pessoas vão se dando conta de que realmente se fala, se fala no Papai Noel ali um pouquinho antes do Natal e depois não se fala mais, né? E aí o contexto do filme se baseia nessa reflexão do próprio Papai Noel também, né? Conta um pouquinho para quem está em casa. É, porque o Papai Noel está no... Essa é a cena justamente que ele está em crise, né? O José Rubens Chachá, ator paulista, Tatia Meirelles, atriz carioca e de muitas novelas da Glória Pérez, inclusive, né? E o Chachá teve recentemente duas novelas aí na Globo. E o Papai Noel está triste mesmo porque ninguém lembra dele. Então ele vai lá, ele faz as cartinhas, ele faz os presentes, ele entrega os presentes e depois as crianças esquecem. Então ela chama de vaziozinho pós-natal, né? Então não tem, às vezes, dá uma coisa assim. Mas nesse caso, não, ele está numa crisezinha. Porque o Papai Noel, por mais que seja um super-herói para as crianças, ele também tem sentimentos, né? Ele gostaria de ser lembrado. E aí o Jonas, né? Nessa coincidência do filme infantil, né? Não estão recebendo presentes na casa de acolhimento que eles moram, o Jonas e mais outras várias crianças. Ele diz, agora eu vou escrever uma carta para o Papai Noel. E ele faz um monte de perguntas que estavam na carta da minha filha e que surge aqui no filme, né? E aí o Papai Noel vê que tem um amigo ali, né? Não só uma criança, né? Como todas as outras que, de repente, só pensam no presente, mas ele quer saber da vida e ter essa vida dele. E se isso, se as crianças saem do filme com essa ideia, no caso, a tua filha fez um desenho muito bacana do personagem que ela gostou muito, que é a Tata. A filha de um amigo carioca foi lá e escreveu uma carta perguntando coisas, se ele realmente tem as botas automáticas que o menino pergunta para ele. Pois é, porque tem toda uma questão tecnológica também no filme, né? Que é a Mamãe Noel que cria, né? Então, se os crianças saem do cinema com essa ideia, a gente fica feliz. E a Mamãe Noel, a gente não quis botar a Mamãe Noel, aquela vovozinha, queridinha, que está lá só fazendo comidinha. A gente quis uma Mamãe Noel mais empoderada. E aí a Mamãe Noel é a gerente da fábrica e ela que cria todas as tecnologias que o Papai Noel usa. Esse trenó automático, esse aparelho ali, que é o OICC IPAN, que é o incrível controlador de coisas incríveis papai-noeláveis. E ele aperta ali, coisas mágicas acontecem, né? E ele veio para o Brasil para investigar esse mistério que está acontecendo do desaparecimento dos presentes das crianças e criar um laço de amizade. É um filme sobre amizade, né? E acho legal também a gente ressaltar, agora a gente está vendo aí um momento que ele vai se transformando e ele vai até essa casa de acorimento onde vivem essas crianças, inclusive o Jonas que escreve essa carta. Importante também a gente ter esse tipo de realidade dentro de um filme natalino. Vocês trazem essa realidade de que realmente existem crianças que não têm pais, né? E os nossos filhos que assistem ao filme no cinema se dão conta disso às vezes e que essas crianças muitas vezes ficam esquecidas, né? Infelizmente, nessa época do ano. É uma forma também de chamar atenção. Aqui em Porto Alegre a gente tem o Ministério Público do Grande Sul e a doutora Sinara Viana Dutra Braga, que é a juíza que nos acompanhou, que leu o roteiro, que disse, ah, isso aqui está bacana, isso aqui eu acho que dá para fazer de outro jeito. A gente tentou ter todo um cuidado, a gente pesquisou em casa de acolhimento, né? Para sair daquele clichê de orfanato de filme antigo em que as crianças se vestem mal, comem umas gororobas, essa não é a verdade. As crianças que, infelizmente, estão em uma casa de acolhimento por afastamento parental ou dentre outros motivos, elas têm uma vida que é muito boa para elas ali, né? Que elas têm uma escola, elas têm seis refeições por dia. Eu acho que a gente tem um trabalho muito importante aqui, mas infelizmente elas não têm a presença dos pais, né? Então, acho que tenta se equilibrar um pouco. E a gente quis no filme isso, elas têm ali, ó, tem um carro, comem bem, só que tem uma pessoa malvada, digamos que a Leia, que tem seu trauma, a gente vai entender no filme, né? E que ela não gosta de Natal, então tem essa figura aí. E o Papai Noel que vem, né? Se transforma em Leon, no caso, que é o Noel ao contrário, para investigar o que está acontecendo e coisas bacanas acontecem. Então, a gente queria trazer a questão das casas de acolhimento, do apadrinhamento afetivo, porque todos nós que não estamos inscritos ou aprovados no Cadastro Nacional de Adoções, nós podemos ser padrinhos afetivos. Nós podemos... Padrinho é aquela pessoa que sai de vez em quando com o afiliado, que leva no shopping, no cinema, na praia, dá um presente. Isso é ser um padrinho afetivo. E nós temos aqui um personagem que é apadrinhado aqui. A adoção já é das pessoas, das famílias que estão aprovadas pelo Cadastro Nacional de Adoções para poder adotar uma criança, né? Então, a gente traz essas mensagens do filme para pensar também sobre a adoção tardia, acima de seis anos. É, no caso, as crianças todas já são grandes, né? Isso. Então, elas estão ali, o menino até diz, será que eu nunca vou ter um pai e uma mãe de novo? Ninguém sai comigo para passear e coisa assim. E aí, vão acontecer coisas do filme que eu não posso falar. Tem que assistir o filme daí, né? Tem que ver nas telonas. Agora, eu queria que tu falasse um pouquinho também, tu é, o Gustavo é gaúcho, nascido em Porto Alegre, né? Tem o nosso sotaque e levou muita criança também, né? As crianças todas são aqui do estado e o filme, você vai vendo aí nas imagens, se passa, as gravações são feitas em Porto Alegre e também em Viamão, né? Viamão, isso. Como é que foi levar? Eu sou muito gaúcha, já morei fora do Rio Grande do Sul e sempre tive esse bairrismo e achei maravilhoso a gente ver tudo isso no cinema, né? Isso, tu quis levar um pouco disso também? A questão das crianças não é só, porque assim, por exemplo, eu já filmei, fiz uma série no Rio de Janeiro, as crianças de lá, elas têm uma experiência, uma bagagem, porque elas fazem muitas séries, novelas infantis e tal. As daqui, elas têm alguma experiência já em publicidade, mas tem questões legais também, né? Que os próprios juizados, aí não é de adoção, mas é o juizado da infância e adolescência, tu não pode trabalhar com uma criança por um número muito grande do tempo do dia, tu não pode tirar a criança do seu ambiente, por exemplo, escolar, né? Então a gente pensou, vamos ter que achar crianças em Porto Alegre. E aí nós tivemos um trabalho com as nossas cinco crianças, são 14 ao total, mas as cinco principais, com o Adriano Bassegi, que é um professor de atuação e ator, que trabalha já com crianças, e ele ajudou a gente a encontrar dentre 400 crianças, que nós fizemos teste de elenco, e 150 que vieram para o nosso encontro achar os cinco que nós temos no filme, né? Então são todas as crianças realmente daqui, e o Adriano trabalhou muito a preparação desse elenco. Já o elenco adulto, mesmo a Elisa Vopato sendo gaúcha, é uma atriz já de projeção nacional há um bom tempo aí, né? Ela faz a Leia. O Chachá, a Totia Meirelles e a Paula e o Marinho, né? As duas são do Rio de Janeiro, né? Ou vivem na Paula e o Marinho. E aí vieram para as gravações aqui. E vieram para cá. O Chachá ficou dois meses e meio aqui com a gente. E aí você pergunta, há quanto tempo para gravar o filme inteiro? Leva um tempo. Levou mais ou menos dois meses para fazer, né? Um pouco menos, foram uma semana menos, assim, né? E aí os atores, eles ficam, alguns vão e vêm, né? Mas era todo dia com essa turminha aí, aprontando muitas confusões, né? Porque o Chachá sempre fala, né? Ele aprendeu também muito com essas crianças. Porque é muito divertido tu fazer um filme. E tu fazer um filme com crianças e para crianças, mas divertido ainda, né? Imagina. Tu tava na criança correndo no set, daqui a pouco, vamos rodar, eles iam, concentrava. Tinha uma cena que eles têm que chorar. Eles adoravam chorar. Eles aprenderam a chorar sem traumas. Eles aprenderam a chorar com o Adriano Bacégio, né? E sinaliza a chorar para entender o problema do personagem, e não o trauma do próprio, que às vezes as pessoas fazem. Então elas choravam, eu cortava, elas já saiam correndo e brincando, e tava tudo bem. E vida que segue. Que legal. Agora, a gente falou lá no início um pouquinho, né? Que a Totia, que é a mamãe em Noel, ela traz várias tecnologias, o próprio Trenó. Tu sempre gostou disso? Como é que foi relacionar, trazer as tecnologias? Eu sei que tem muito chroma key também, né? Tudo isso pra esse filme. O filme, ele tem cerca de 700 planos. Ou seja, cada vez que vocês estão nos vendo aqui que corta, é um plano diferente. O filme tem 700 cortes. De 700, cerca de 500 e alguma coisa tem efeitos especiais. Só que às vezes o efeito é pra corrigir uma imperfeiçãozinha na pele, uma coisinha que apareceu no fundo. Mas também tem efeitos que criaram cenários complexos, né? A gente tem o cenário estilo Minecraft, a gente tem uma montanha-russa. É o pessoal de uma produtora de efeitos visuais gaúcha, que é a Forno FX, do Pedro Marques, que criou, junto com seus colaboradores do mundo inteiro aí, esses cerca de 400 e 500 e tantos efeitos que tem no filme. Então, realmente, é uma coisa que encanta muito. A gente brinca com algumas coisas de efeitos na nossa vida, por exemplo, os Star Wars, né? Que tem muitos filmes de referência aqui. Fantástica Fábrica de Chocolates, Os Goonies, Indiana Jones, né? Mas o Star Wars surge em vários momentos e o menino sempre quis ter um sabre de luz, né? E aí vai ter um momento lá que surge uma espacia e tudo isso é efeito por esse pessoal dos efeitos. Eu já tinha trabalhado com efeitos, não com eles, né? Mas isso me agrada bastante, assim, poder jogar com isso. Para os atores é um desafio, né? Porque tu tá num fundo verde, fazendo com que tu tá caindo uma montanha-russa, subindo uma montanha-russa. Não era fácil, mas foi bastante divertido. Bom, para o Gustavo Sporidoro, né? Gaúcho, nascendo em Porto Alegre, como é que é ver esse filme, então, que levou dois meses para ser filmado. Sei que não foi esse ano, já vem de mais tempo as gravações. Agora, conseguiu colocar na tela grande do cinema e tá tendo já essa ótima repercussão, principalmente entre o público infantil. Como é que tá sendo para ti? É muito legal, assim, Carol, pensar que a gente faz um cinema aqui em Porto Alegre do tamanho que é esse filme, assim, né? Ele é um filme grande, né? Ele é um filme grande, um orçamento grande, com uma produção grande, com grandes atores que a gente conseguiu trazer. E aí a Okna conseguiu, a Okna é produtora do filme, né? Produzido pela Letéia Selonk, conseguiu arregimentar tudo isso. Então é muito bacana te ver no Grande Sul uma produção de visual que consiga ter, acho que a dimensão que esse filme tem, o tamanho que esse filme tem, os efeitos que esse filme tem, né? O que é muito bacana de ver. E eu filmo aqui, sempre filmei aqui todos os meus filmes há 25 anos que eu faço, né? Cinema aqui no Grande Sul, então eu fico muito feliz, né? De fazer um filme, eu acho que vai dar muito orgulho para nós gaúchos, porque ele se passa no Grande Sul, né? É, exato, é legal. A Casa de Corimento, ela é em Vila Alegre, né? Uma cidadezinha na Serra Gaúcha, né? Que passa aqui. Menino até diz uma hora assim, vai ver que o Papai Noel não sabe, a gente mora, de repente a gente entra no mapa, a gente mora aqui no sul do Brasil. Lá na pontinha, no finalzinho, né? O Papai Noel vem lá do Polo Norte. É, isso aí. Bom, e para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, Gustavo, tem novos projetos bons aí para 2024? Eu tenho outros projetos, Infanto e Juvenismo, inclusive, né? Eu continuo fazendo projetos lá com a Okina também. Não sabemos quando vamos fazer, né? O cinema... Esse filme, a gente filmou um ano atrás e ficou para o outro ano depois. Foi um processo ótimo de se fazer sempre assim, né? Eu tenho outro filme que eu vou lançar, que é Os Dragões, mas que é filme que vem em 2018, né? E vem pandemia, um monte de coisa no meio do caminho. E eu vou lançar, provavelmente em abril, é um filme para o público adolescente. Eu filmei em Cotiporã, aqui na Serra Gaúcha, que é a cidade que a minha avó nasceu, ali perto de Bento. Então, em abril, deve ter um outro longa meu entrando em cartaz. E depois vamos ver se os projetos que eu tenho aí, se eles saem do papel e viram filmes que nem vários já viraram. Que legal! Voltaremos a nos encontrar. Eu conversei, então, com o Gustavo Sporidoro, ele é cineasta, diretor do filme Uma Carta para Papai Noel, em cartaz nos cinemas. Um baita filme, né? Para quem quer ir para a telona ver um filme de Natal, um filme com sotaque gaúcho ainda melhor, né? Muito obrigada pela tua participação conosco. Eu tenho certeza que o Papai Noel deve estar feliz vendo tudo isso, tá? Tomara que sim. Obrigado. Bom Natal para todo mundo, então. Estamos aí próximos do Natal. Vão no cinema ver o filme enquanto ele tem cartaz. Depois vem as férias, né? Então, vão antes das férias. Obrigadão, Carolina, e o pessoal da RDC. Muito obrigada. E o RDC News especial de hoje vai ficando por aqui. Te agradeço muito pela companhia. Te desejo, claro, né? Uma noite de Natal plena de muito amor, muita paz, muita saúde, perto de quem você ama. A gente se fala. Até mais. Tchau, tchau. RDC News. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul. Conte com o apoio de confiança. Conte com o apoio de confiança. Conte com o apoio de confiança. Conte com o apoio de confiança.